Alceste, Eurípides, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso queira adquirir o livro, confira o link na descrição. As personagens do drama Apolo, Morte, Serva, Alceste, esposa de Admeto, Admeto, rei de feras, Eumelo, filho de Alceste e Admeto, Heracles, Feres, pai de Admeto, Servo, coro de velhos. Apolo, o palácio de Admeto, onde suportei aceitar mesa serviu apesar de ser Deus. A causa foi Zeus por matar meu filho Asclépio lançando-lhe raio no peito. Irritado matei os ciclopes fabricantes. Do fogo de Zeus e o pai me obrigou a servir junto ao homem mortal impaga. Nesta terra guardei bois do hospedeiro e conservei esta casa aqui até agora. Sendo eu pio, tinha no filho de Feres um homem pio, que resgatei da morte, ao iludir partes. Permitiram-me deusas, que Admeto evitasse de imediato a Hades, se com os inferos trocasse outro morto. Interrogou a todos e percorreu os seus, ao pai e aprovecta a mãe que o gerou, não achou senão a mulher que anuíssem morrer por ele e não mais ver-los. Ele agora em casa tem nos braços moribunda, pois neste dia está dado que ela morra e se despeça da vida. Poloência não me pegue nesta casa. Deixo o caríssimo teto deste palácio. Agora vejo aqui perto o Deus-morte, sacerdote dos mortos, que a levará à casa de Hades, e veio na medida atento ao dia em que há de morrer. Morte! Ah! Por que estás ante a casa? Que te traz, febo? Injusto com as honras dos inferos e és, aliás, porque as excluís e extinguis. Não te bastou impedir a morte de Admeto, com dolosa arte, iludindo partes? Agora, aliás, a que arqueiro armado estás atento? Ela prometeu, se livrasse o esposo, morrer antes, ela, a filha de Pélias. Apolo! Não temas. Tenho justiça e boas razões. Morte! Qual a função do arco, se tens justiça? Apolo! É habitual carregá-lo sempre comigo. Morte! E sem justiça dar auxílio a esta casa. Apolo! Pesam-me conjunturas do caro varão. Morte! Ainda me tirarás este segundo morto? Apolo! Mas nem antes te expoliei por violência. Morte! Como está sobre a terra, e não sob o chão? Apolo! Em troca da esposa, por quem vens agora? Morte! E conduzirei aos inferos sob o chão. Apolo! Vai com ela, não sei se te persuadiria. Morte! Matar quem devido, eis nossa ordem. Apolo! Não, mas atrasar a morte dos futuros. Morte! Compreendo tua palavra e propósito. Apolo! Até que ao ceste chegasse a velhice. Morte! Não! Crê, honras ainda me agradam. Apolo! Não terias mais do que uma só vida. Morte! Se morrem jovens, tenho maior prêmio. Apolo! E se anciã se for, terá rica sepultura. Morte! Fazes a lei, febo, em prol de opulentos. Apolo! Que dizes? Ainda és hábil sem que se saiba. Morte! Quem pode compraria morrer de velhice? Apolo! Pensas, então, em me fazer este favor? Morte! Não! Conheces os meus procedimentos. Apolo! Hostes aos mortais, odiosos aos deuses. Morte! Não poderias ter tudo que não deives terça-feira. Apolo! Sim, obedecerás, por mais cru que sejas. Tal varão está por vir ao palácio de Férez, porque Euristeu mandou buscar carro de cavalos na tempestuosa terra Trácia. Quando hospedado na casa de Admeto, ele te tomará esta mulher por violência. E de minha parte não terás gratidão, igualmente o farás e me serás odioso. Morte! Com muitas falas nada mais obterias, pois a mulher disserá a casa de Hades. Vou até ela, consagrarei com a espada, sagra-se aos subterrâneos deuses este, cujo cabelo do crânio este sabre limpa. Pardo! Coro! Que calma é essa diante do palácio? Que silêncio é esse na casa de Admeto? Mas não há por perto alguém dos seus que dissesse se finada devemos prantear a rainha, ou se ainda viva vê esta luz a filha de Pérez. Alceste, que todos cremos, ter sido para o seu marido a melhor mulher. Ouvem-se gemidos este. Ou bater de mãos, no palácio, ou pranto como de finados. Não, nenhum servo, está perto das portas. Ah, sonífero de erronia, o Pian, surgisses. Não se calariam se morta. Não saio de casa já morta. Como? Não sei. Por que cres? Como Admeto faria a ermos, funerais da digna mulher? Diante das portas não vejo ante água lustral como é uso, nas portas dos finados. No vestíbulo não se cortou o cabelo que em luto fúnebre, cai, nem de mulher, mão jovem ressoa. Este é o dia marcado. O que dizes aí? Para ela ir sob a terra. Tocas a vida, tocas o âmago. Quando se laceram os bons, deve peranteá-los quem nobre, desde o princípio se considera. Mas não há na terra este. Para onde, se enviassem, navio, ou para Alícia, ou para o árido, santuário de Amon, livrariam a vida de mal-estar, pois a morte sem sorte, vem. Não tenho que res, sacrificar a lareira dos deuses. Somente se o filho ante, de Febo com os olhos, visse esta luz, ela deixaria, as sedes sombrias, e as portas de Hades, pois ressuscitava abatidos, antes de o raio de Deus, matá-lo golpeado com fulminante fogo. Que esperança de vida ainda teno! Tudo pelos reis já foi cumprido, nos altares de todos os deuses, completos sacrifícios cruentos, e nenhum remédio de males há. Primeiro episódio, Coro, mas eis uma das servas do palácio vem a verter lágrimas, que sorte ouvirei. Se trisca a sorte dos donos, prantear é perdoável. Se ainda vive a mulher, se pereceu, nós gostaríamos de saber. Serva, podes dizer que ela está viva e morta. Coro, e como mesmo estaria morto e vivo? Serva, ela já está prostrada e assim agoniza. Coro, não mais se espera que salve a vida. Serva, por estar dado, o dia tem violência. Coro, não se fazem por ela as oferendas. Serva, pronto o adorno, para sepultá-lo o esposo. Coro, o mísero, quem perdes por quem és? Serva, o dono ainda não o vê, antes que doa. Coro, saiba-se que bem gloriosa morrerá, a melhor das mulheres sob só o amplo. Serva, como não a melhor? Quem se oporá? Que dizer da mulher que a superasse? Que mais mostraria a honra ao esposo do que consentirem morrer por ele? Isto mesmo toda a urbe está sabendo, e admira ouvir o que ela fez em casa. Quando ela soube que chegou o dia de morrer, com água do rio banhou a uva pele e nos aposentos de cedro vestiu-se com vestes e adorno de extintos e de pé diante de este a fez esta prece. Senhora, eu parto para sob a terra, e por último, prostrada, te pedirei que crie meus órfãos e case-o com boa esposa e a ela com bom marido, e não morram precoces os filhos como pereço mãe, mas com bons nomes singrem boa vida na pátria. Todos os altares da casa de admito ela visitou e pôs coroas e fez prece cortando a fronde dos ramos de mirto sem lágrimas nem pranto. O iminente, mal não mudava a cor da pele formosa. E depois caída no tálamo desse modo, pranteou o leito e disse estas palavras. Oh leito, onde soltei Virgínia donzélice por este marido, antes de quem morro, salve. Não te odeio, só me destruíste, pois por temer trair-te a ti e ao esposo, morro. Outra mulher tomará tua posse, não mais casta e talvez com boa sorte beija o prostrada e molha todo o leito com profusão de pranto de olhos úmidos. Quando de muitas lágrimas se saciou, tendo caído do leito, anda a cabeça baixa e saindo do tálamo deu muitas voltas e lançou-se outra vez de volta ao leito. Os filhos pendurados no manto da mãe choravam, tendo-os, ora um, ora o outro, nos braços, abraçava, qual moribunda. Todos os servos choravam no palácio, lá estimando a dona, e ela estendia a mão direita a cada um e ninguém era tão mal que ela não interpelasse e fosse saudada. Tais são os males no palácio de Admeto. Morto ele teria ido, mas por fugir disso tem tanta dor, de que nunca se esquecerá. Coro, Admeto já e me augures por estes males, se lhe é preciso perder nobre mulher. Serva, chora, sim, com sua esposa nos braços, e suplica que ela não o deixe, a pedir o impossível. Ela fina e fenece no mal. Ela, entregue, misero peso no braço, respirando, porém, ainda que pouco, tem o desejo de ver os raios do sol como nunca antes, Pela última vez contemplará o brilho e círculo do sol. Mas e reanunciarei a tua presença. Nem todos querem bem os soberanos que os assistam benévolos nos males, mas tu és antigo amigo de meus donos. Primeiro Estásimo, Coro, Ió, Zeus, que saída dos males este? Haveria? Onde? Que solução? Da presente sorte dos soberanos? Ai ai! Haverá alguma? Ou corta o cabelo? E vestimos já, negro aparato de vestes? É terrível, amigos, terrível. Todavia, supliquemos aos deuses. Máximo é o poder dos deuses. Oh Rei Pian, descobre um remédio dos males de admito. Inventa. Inventa. Antes disto, descobriste, ainda agora, livra-nos de morte. Cessa o sanguinário Hades. Papaí. Ante. O filho de Férez, que sofres despojado de tua esposa. Ai ai! Isto merece a emulação, e mais do que pender, o pescoço na forca celeste. Não cara, mas caríssima. Esposa, neste dia, tu verás morrer. Olha! Olha! Ela sai do palácio e vem com o esposo. Reclama, ó Géme, ó terra de Férez, a melhor esposa, consumida pelo mal, sob a terra com octônio Hades. Segundo episódio. Coro, nunca direi que as núpcias alegram mais do que afligem, por indícios anteriores e por ver a sorte do rei, que, ao perder a melhor esposa, sem poder viver, viverá o tempo restante. Ao ceste, ó sol e luz diurna este. E remoinhos celestes, de nuvens em movimento. Admeto, ele vê a ti e a mim maltratado sem ofensa aos deuses porque morras. Ao ceste, ó terra e tetos do palácio Ant. E leitos nupciais, da pátria e ouco. Admeto, ergue-te, ó mísera, não te entregues, pede piedade aos poderosos deuses. Ao ceste, vejo Birreme, vejo barco, no lago e o barqueiro dos mortos caronte com a mão no arpão já me chama. Por que tardas? Apressa-te. Tu ímpedes, assolando assim me apressa. Admeto, ó imãe. Amarga embarcação, me disseste. O mal no me que sofremos. Ao ceste. Leva-me, leva-me ele, leva-me ele Ant. Não vês? Para a morada dos mortos, sob negras brilhantes sobrancelhas, da ládo a descontemplando. Que farás? Deixa. Porque via, eu misérrima vou adiante. Admeto, lá estimada pelos teus e muito mais por mim e filhos com a dor comum. Ao ceste. Deixai, deixai-me doravante. E podo, deita-me. Não tenho força nos pés. Ah, desperto, sombria. Noite passa pelos olhos. Filhos, filhos, não mais. Não mais tendes vossa mãe. Alegres, o filhos, veja-luz. Admeto, ó imãe. Ouvir esta palavra triste, e maior para mim que toda a morte. Pelos deuses, não ouses me deixar, pelos filhos, não os tornes órfãos mas, vamos, coragem. Se perecesses, eu nada mais seria, em ti estamos para viver ou não, pois vineramos teu amor. Ao ceste. Admeto, vez que situação é a minha, antes de morrer te direi meu desejo. Eu por dar preferência a ti em vez de minha vida fazer-te ver esta luz morro por ti quando podia não morrer, mas ter um marido tessálio se quisesse habitar opulento palácio da realeza. Não quis viver separada de ti com filhos órfãos e não poupei juventude, tendo meios de diversão. Todavia, teu pai e tua mãe te traíram, quando na vida bem lhes era morrer, bem salvar o filho e gloriosa a morte. Tinham-te só a ti e nenhuma esperança de gerar outros filhos após tua morte, e viveríamos eu e tu tempo restante e não gemerias separado da esposa e não criárias órfãos, mas é assim que algum deus fez de modo a ser assim. Que seja. Lembra-te deste meu favor. Eu não te pedirei nunca nada condigno, pois nada é mais precioso que a vida, mas o justo, como dirás. Amas os filhos não menos que eu, se bem és prudente. Mantenha os filhos donos de meu palácio e não desposes madrasta destes filhos, que, por ser pior que eu, por ciúmes, erguerá mão contra os teus e meus filhos. Assim eu te peço que não faças isso. A madrasta, que vem odiosa aos filhos anteriores, não é mais benigna que víbora. O filho varão tem no pai a grande torre e a quem interpelasse e tivesse resposta. Mas tu, filha, como adolecerás bem? Que cônjuge de teu pai a sorte te dará? Não erga contra ti o gnominioso rumor, quando jovem, a destruir tuas núpcias. A mãe não te dará nunca em casamento, filha, nem no parto ela te dará coragem, presente, onde nada é melhor que a mãe. Urge que eu morra, e isto não amanhã nem no terceiro do mês o mal me atinge, mas logo estarei entre os não mais vivos. Adeus, sede e felizes. Tu podes, esposo, alardear que tiveste a melhor mulher, e vós, filhos, ter nascido de vossa mãe. Coro, coragem. Não receio afirmar por ele, assim fará, se não lhe falta bom senso. Admeto, sim, assim será, não temas, porque eu viva te tive e morta só te chamarão minha mulher e além de ti nenhuma noiva tessália se dirigirá a este marido. Não há mulher nem de pai tão nobre, nem aliás tão notável pela formosura. Basta de filhos. Peço aos deuses, fruir deles, pois de ti não fruímos. Guardarei teu luto não por um ano, mas quanto a vida resistir, mulher, com horror a minha mãe e com ódio a meu pai, caros na fala, não no ato. Tu deste mais caro por minha vida e salvaste. Não tenho que gemer. Ao perder contigo um cônjuge tal. Cessarei as festas, as bebedeiras, coroas e musa que estava em casa. Nunca mais nem tocaria mais lira nem me animaria o som de flauta líbia. Tu me tiraste o prazer da vida. Por abimão de artistas em efígio o teu corpo será estendido no leito em que eu me deitarei e abraçarei. Chamando-te creator nos braços a cara mulher, ainda que não tenha frio prazer, suponho, mas aliviária, do peso da vida. Vindo em sonhos, tu me alegrares. É doce ver os nossos, ainda que a noite, quanto tempo fosse. Se eu tivesse língua e canto de Orfeu, para encantar a filha de Demeter e seu marido com hinos e tirar-te de Hades, eu disseria, e nem o cão de Plutão, nem o remeiro guia a mortos caronte, me impediria de trazer tua vida à luz. Mas espera-me lá, quando eu morrer, e prepara a casa, como conviveremos. Incumbirei que me ponham no mesmo cedro teu e estendam o flanco perto de teu flanco. Nunca mais, nem morto, seja eu separado de ti, fiel a mim única. Coro, suportarei contigo, amigo com amigo, o pranteado luto por ela, que o merece. Ao ceste, o filhos, ouviste-os vos mesmos, vosso pai diz que por vos não terá outra esposa e não me desonrará. Admito, ainda agora o digo e cumprirei. Ao ceste, assim de minha mão tem os filhos. Admito, teno, dou um amigo de mão amiga. Ao ceste, se em vez de mim a mãe dos filhos. Admito, é muito necessário, despojados de ti. Ao ceste, o filhos, quando viveria, vou aos ênferos. Admito, oi mãe. Que farei em separado de ti? Ao ceste, tempo te abrandará, nada é o morto. Admito, por deuses, leva-me contigo aos ênferos. Ao ceste, é o bastante eu morrer antes por ti. Admito, ó Numi, que cônjuge tu me tiras. Ao ceste, dê veras tenebrosa pés à minha vista. Admito, morri, se tu me deixares, mulher. Ao ceste, podem dizer que nada mais sou. Admito, ergue o rosto. Não deixes os filhos. Ao ceste, não por gosto, mas a Deus, o filhos. Admito, olha para eles, olha. Ao ceste, nada mais sou. Admito, que fazes? Vais. Ao ceste, adeus. Admito, morri mísero. Coro, foi-se, não há mais a mulher de Admito. Eu nelo, e ó, sorte. Minha mãe se foi este. Aos ênferos, não está mais. O pai, sob o sol, misera me fez a vida órfã. Vê. Vê a pálpebra, e as mãos inertes. Ouve. Ouve. Ô mãe, suplico. Eu, ou minha mãe, eu te chamo, teu filho, caído ante o teu rosto. Admito, ela não ouve nem vê, somos assim eu e ambos vos batidos de infortúnio. Eu nelo. O pai, fico jovem só ante. Sem minha mãe. Ou. Sofro as misérias. Que suportas comigo, irmã moça. O pai, sem proveito, sem proveito desposaste. Não foste com ela ao fecho da velhice, pois pereceu antes. Com tua partida. Ô mãe, a casa está perdida. Coro. Admito, necessário é suportar esta perda. Dentre mortais nem primeiro nem último perdeste nobre esposa, mas reconhece, que morrer é uma dívida de todos nós. Admito. Estou sabendo, este mal não subitano atacou, e ciente disso há muito sofria. Mas farei os funerais desta morta. Comparecei-vos e presentes ressoai, o peão sem libação aos deuses ínferos. A todos os tessalios, de quem sou rei, proclamo luto comum por esta mulher com o corte de cabelos e as vestes negras. Vós, que junges quadrigas e potros selados, com ferro corcaí e crina dos pescoços. Nesta cidade nenhum som de flauta nem lira ressoi por doze plenilúneos. Não enterrarei outro morto mais caro que esta, nem melhor para mim, digna de honra, porque só morreu por mim. Segundo Estásimo, Coro, o filha de Pélias, este. Alegre no palácio de Hades, habites a morada sem sol. Saiba Hades, o deus de Ucrina Negra, e saiba ele, sentado ao Reno e ao Leme, o velho, condutor de mortos, ter levado a melhor mulher, a melhor, pelo lago Aperonte, em Leno e Birreme. Os cultores de Musazante. Te cantarão ao septicor de casco montês e ao celebrarem com hinos sem lira, em Esparta, quando a hora circular do mês de carneio circunda, alta lua, a noite toda, e na brilhante e próspera Atenas. Tal tema de canto, morta alegaste aos cantores. Se dependesse de mim este. E pudesse te trazer à luz da moradia de Hades, e das águas de Cócito, de navio no rio dos ínferos. Tu, ó única, ó cara, dentre mulheres, tu ousaste, com tua própria vida resgatar, o esposo, do Hades. Leve, te seja terra em cima, ó mulher. Se o marido escolhesse novo leito, ele seria horrendo para mim, e para os teus filhos. Sem a concordância da mãe, eu te. Em sepultar-se na terra em vez do filho, nem a do pai ancião, não ousaram defender o filho, ambos cruéis de crinas grisalhas. Tu, na juventude, morta antes, do varão novo, nova te foste. Tal pudesse eu encontrar, amor de parelho esposa. Eis a rara sorte na vida. Comigo sem tristeza, conviveria toda a vida. Terceiro episódio, Heracles. Hóspedes, residentes nesta terra de Férez, será que encontro admito no palácio? Coro, está no palácio o filho de Férez, ó Heracles, mas diz que necessidade te traz ao solo tessalio que vens a esta cidade de Férez. Heracles, faça um trabalho para Euristeu de Tirinto. Coro, e para onde vais? Jungiste que percurso. Heracles, atrás da quadriga de Diomedes da Trácia. Coro, como poderias? Que sabes do hospedeiro? Heracles, nada sei, ainda não fui à terra dos Bistones. Coro, não podes ter posse das éguas sem luta. Heracles, mas também não posso recusar o trabalho. Coro, ora, mata e virás, ou ficarás por lá morto. Heracles, não seria este o meu primeiro combate. Coro, e que terias a mais, se vencesses o dono? Heracles, conduzirei essas potras ao rei de Tirinto. Coro, não é fácil pôr-lhes freio nos maxilares. Heracles, se é que não sopram fogo das narinas. Coro, dilaceram varões com ágeis maxilares. Heracles, dizes pasto de feras montesas, não éguas. Coro, verias as cocheiras molhadas de sangue. Heracles, o criador se ufana de ser filho de quem? Coro, filho de Ares, rei de Auro Escudo Trácio. Heracles, dizes este trabalho ainda de meu nome, é sempre ríspido e para o íngreme vai, se devo travar batalha com os filhos que Ares gerou, primeiro com Lupino, depois com Cisne. Vou a este terceiro combate contra potras e contra dono. Mas não se verá o filho de Alcmena nunca tremer perante o braço inimigo. Coro, deveras ele mesmo, o rei desta terra, admito está vindo pra fora da casa. Admeto, salve, filho de Zeus, sangue de Perseu. Heracles, admito, salve também tu, ó rei Tessalio. Admeto, quisera. Sei bem que tu és benevolente. Heracles, por que te distingue a tonsura de luto? Admeto, devo neste dia sepultar alguém morto. Heracles, dos teus filhos afaste Deus essa dor. Admeto, vive em casa os filhos que eu gerei. Heracles, o pai é deveras e em sua hora se partiu. Admeto, ele ainda vive, e minha mãe, Heracles. Heracles, será que faleceu ao ceste, tua mulher? Admeto, dela posso dizer uma dúplice palavra. Heracles, disseste que morreu, ou ainda vive? Admeto, vive e não mais vive, isso me aflige. Heracles, não sei de nada, pois não falas claro. Admeto, não sabes da parte que será sua sorte? Heracles, sei que aceitou morrer em vez de ti. Admeto, como ainda vive, se ela aceitou isso? Heracles, ah! Não achores antes, a dia até o dia. Admeto, está morto quem vai e aí não é mais. Heracles, considera-se um ser, o outro não ser. Admeto, tu, Heracles, pensas assim, eu, aliás. Heracles, por que tu choras? Quem seu morreu? Admeto, mulher, falamos de mulher a pouco. Heracles, forasteira ou nascida em tua família? Admeto, forasteira, aliás estava ligada à casa. Heracles, comentou a casa e ela perdeu a vida. Admeto, por ser morto seu pai, aqui era órfã. Heracles, P.U. Encontrássemos-te sem dor, Admeto. Admeto, com que intenção teces essa palavra? Heracles, irei para a lareira de outro hospedeiro. Admeto, não pode, ó rei. Tanto mal não venha. Heracles, é inoportuno o hospede se for aflitos. Admeto, os mortos estão mortos. Entre em casa. Heracles, é feio o hospede se ar junto a quem chora. Admeto, é fora hospedaria que te levaremos. Heracles, deixa-me ir e serei grato dez mil vezes. Admeto, tu não podes ir à lareira de outro varão. Guia-te e abre-lhe a hospedaria recondita da casa e ordena aos servos encarregados que lhe sirvam mesa farta e fechai bem portas externas, pois convém que o hospede à mesa não ouça lástimas nem se afleja. Coro, que fazes? Admeto, mas se eu o afastasse da casa e da urba ao chegar hóspede, tu me aprovarias. Não, pois meu infortúnio não se faria menor, mas eu seria mais inospitaleiro. Aos males isso acrescentaria outro mal, a minha casa se dizer odiosa ao hóspede. Eu mesmo encontro nele ótimo hóspede toda vez que voare da terra de Argus. Coro, porque lhe escondeste o presente nome, se é dos nossos, como tu mesmo dizes? Admeto, ele não aceitaria nunca entrar em casa, se soubesse algo de meus sofrimentos. Pareço imprudente ao agir assim, creio, e não me aprovarão, mas o meu palácio não sabe repelir nem desonrar hóspedes. Terceiro Estásimo, Coro, ó casa hospitaleira de varão livre sempre, este. Até Apolo Pítio de Bela Lira se dignou te habitar, suportou o ser pastor, em tuas pastagens, por oblíquo às colinas, com teus rebanhos, a flautear, e meneus pastoris. Criam-se com melodiosa alegria a linces vários, ante. Veio do Vale de Otres a fulva tropa de leões, e dançou ao som de tua cítara, o febo, a sara pintada, corça o ir com leves tornozelos além dos abetos de altas frondes, alegre com jubilosa dança. Riquíssimo de ovelhas este. Habita junto às belas águas, do lago Bébio, e delimita, as terras lavradas, e o chão das planícies, na sombria estremaria do sol, sob o céu dos molossos, e domina até a costa sem porto do Péleon no mar Egeu. Ainda agora abre a casa, ante. Acolhe hóspede, com olhos úmidos, de chorar sua esposa recém falecida, em casa. A nobreza, leva o respeito. Entre bons tudo é possível. Admiro a sabedoria. Em minha alma há confiança, no bem do varão reverente a Deus. Quarto episódio. Admeto, benévola presença de varões de feras, os servos levam erguido o cadáver aparatado para os funerais e a pira. Saudai-vos a morta, como eu uso, já de saída para o último percurso. Coro, vejo que teu pai compasso de idoso caminha e os servos trazem nas mãos adorno à tua esposa, adereço dos ínferos. Féres, venho condoído de teus males, filho. Nobre, ninguém contesta, e prudente. Espós a perdeste, mas é sem necessário suportar isso, ainda que seja difícil. Recebe este adorno e sob a terra que se vá. É honorável seu corpo. Ela morreu antes por tua vida, filho, não me fez sem filho, não me deixou findar sem-te numa lutuosa velhice, fez mais gloriosa a vida para todas as mulheres ao ousar este nobre feito. Porque salvaste e reergueste-nos. Caídos, salve. Até na casa de Hades estimo estejas bem. Digo tais nupces, úteis aos mortais, ou imeritas nupces. Admito, não vieste a meu convite a estes funerais nem conto a tua presença entre os meus. Ela não usará nunca esse teu adorno, pois não disso carente serás sepultada. Devias condoer quando eu ia morrer. Tu ficaste longe e deixaste morrer outro jovem, tu, velho, e chorarás este morto? Ora, não foste deveras o pai deste corpo, nem a que diz ser mãe e assim se chama mãe me gerou, mas de sangue serviu ocultaram-me no seio de tua mulher. Ao saires à prova mostraste quem és, e não me considero nascido teu filho. De todos distinto por pusilanimidade, tu chegaste tão idoso ao termo da vida e não quiseste nem ousaste morrer em vez de o teu filho, mas tu deixaste a mulher forasteira, a única que eu com justiça consideraria mãe e pai. Bem terias combatido este combate. Morto em vez de o teu filho, era breve todo o tempo que te restava de vida. Eu e ela viveríamos o tempo restante, e não gemere sozinhos meus males. Tudo que o de bom não me deve fruir fruíste. Foste jovem gestor de poder, eu era teu filho herdeiro desta casa, e não deixarias, morto sem filhos, a casa órfã para a rapinagem de outros. Não dirás que me entregaste a morte, por eu desonrar tua velhice, eu que te mais respeitei, e em troca disso vos ambos, tu e a mãe, me dais tal graça. Não seria assodamento fazeres filhos, que cuidem de ti na velhice, e morto para mentem e exponham o cadáver. Não te sepultarei eu com esta mão, estou morto para ti, e se por outro salvador vejo a luz, afirmo que dele sou filho e filho cuidadoso do velho. Em vão os velhos rezam por morrerem mal dizendo a velhice e a longeva vida, se a morte se aproxima, ninguém quer morrer, e a velhice não mais lhes pesa. Coro, cessa. É bastante o presente infortúnio, o filho. Não exasperes o espírito do pai. Feres, o filho, que mercenário lido ou frígio tu presumes repelir de te conjúrias. Não sabes que de pai tessalio sou o nascido tessalio legitimamente livre. Tu transgrides, e jovem lançando-nos, palavras assim não irás após as lançar. Eu te gerei que fosses o dono da casa e criei, mas por ti eu não devo morrer, pois não recebi essa tradição ancestral de pais morrerem por filhos, não grega. De má sorte, ou de boa sorte, contigo nasceste, a sorte que te devíamos tens. És o rei de muitos, e te deixarei terras extensas, as quais recebi de meu pai. Que injustiça te fiz? De que te espólio? Não morras por mim, nem eu por ti. Apraste ver a luz, creis que é o pai não. Cálculo que o tempo nos inferos seja longo, e breve o de vida, doce porém. Tu, sem pudor, lutaste por não morrer, e vives, tendo ido além da sorte dada, tendo-a matado, e tu falas de minha covardia, o pior, vencido por mulher, ela que morreu por ti, o belo jovem. Hábil descobris como não morrer nunca, se sempre persuadires a mulher presente a morrer por ti e ainda invectivas os seus se o não querem fazer por seres covarde. Cala-te. Pensa que, se tu amas tua própria vida, todos amam-lhe, se falares mal de nós, sofrerás moledicências muitas e não falsas. Coro, muitas moledicências ditas agora e antes. Cessa, o ancião, de dizer mal de teu filho. Admeto, já que falei, fala tu. Se te dói ouvir, a verdade, não devias vacilar comigo. Féres, antes vacilar eu se morresse por ti. Admeto, o mesmo é morrer o jovem e o velho. Féres, devemos viver uma só vida, não duas. Admeto, possas tu viver mais tempo que Zeus. Féres, deprecas o pai sem padecer injustiça. Admeto, percebi que és amante da longevidade. Féres, não expões esse morto em vez de o ti? Admeto, uma amostra de tua covardia, o pior. Féres, não pereceu por nós, isso não dirás. Admeto, P.U. Tomara que afinal precises de mim. Féres, corteja muitas para que mais morram. Admeto, invectivo a ti, não quiseste morrer. Féres, amigo a este brilho de Deus, amigo. Admeto, viu e nada viriu essa tua resolução. Féres, não ris de transportar o velho morto. Admeto, quando morreres, morrerás em glório. Féres, má fama, se morto, não me importa. Admeto, P.U. 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 Que descarada velhice. Féres, essa não é descarada. Insana achaste. Admeto, parte e deixa-me sepultar este morto. Féres, partirei, sepultarás sendo quem a matou, darás ainda justiça a teus contraparentes. Ora, acas tu não está mais entre varões, se não te cobrar o sangue de sua irmã. Admeto, some tu e aquela que convive contigo, sem filho de filho vivo, qual mereces, envelhecei. Não mais comigo ao mesmo teto vais. Se através de arautos devesse proibir-te a lareira ancestral, proibiria. Nós, devendo suportar o presente mal, vamos para instalarmos o morto na pira. Coro, Ioiô. Mísera por temeridade. Ó nobre de longe a melhor, adeus. Propício armisctônio. E Hades te recebam, e se os bons lá têm algo mais, disso partícipe sentiste junto à noiva de Hades. Servo, sei que vieram ao palácio de Admeto muitos hóspedes e de diversas terras e servilhes a ceia, mas pior que este ainda não tinha recebido nesta lareira. Ele, primeiro, ao ver o dono de luto, entrou e ousou transpor as portas. Depois em nada prudente recebeu. A hospedagem, ciente da situação, e se não lhe trazíamos algo, pedia. Com a taça feita de era nas mãos bebeu o mero vinho da negra mãe, até aquecê-lo a ântua chama vinha e coroa o crânio com ramos de mirto e uiva sem musa, dois sons se ouvem. Ele cantava sem se importar com males de Admeto e pranteávamos a senhora os servos, sem mostrarmos ao hóspede nosso pranto, assim Admeto instou. E agora no palácio sirvo o banquete a hóspede malfeitor landrão predador. Ela se foi de casa, não segui cortejo, não estendi a mão, lastimando minha dona, que para mim e todos os servos era mãe, pois defendia de mil males, lenindo a ira do marido. Tenho justo. Horror ao hóspede vindo nos males. Heracles, tu aí, que olhes solene e pensativo. Servo não deve olhar torto hóspedes, mas recebê-los com o espírito afável. Se vês presente um sócio do dono, tu por estares zeloso de dor alheia recebês com rosto de horror e senhos cerrados. Vem aqui, para seres ainda mais sábio. Sabes coisas mortais que natureza tem. Não creio. Donde sabrias? Ouve-me, todos os mortais têm morte obrigatória, não há ninguém entre mortais que saiba se no dia de amanhã ainda estará vivo, invisível a via por onde o fortuito virá não se ensina nem se captura com arte. Tendo ouvido e aprendido isso comigo, alegra-te, bebê, e considera a tua vida de cada dia, tudo o mais é fortuito. Honra ainda mais doce das deusas aos mortais, Cipris, benévola deusa. Deixa tudo o mais e confia em minhas palavras, se te pareço dizer a verdade. Creio sim. Despede a aflição excessiva, e bebê conosco, superior a essa sorte, denso de coroas. Ainda sei claro que, desce hora sombrio e contrito espírito reno da taça caído te transportará. Mortais devem pensar como mortais. Aqueles solenes de senhos cerrados, todos eles, para eu me servir de juiz, não têm vida deveras, mas infortúnio. Servo, sabemos disso, mas agora estamos, não como é digno de festa e de riso. Heracles, a morta era forasteira. Não chores, demais, os donos desta casa vivem. Servo, vivem. Não sabes os maus da casa. Heracles, se o teu dono não me disse mentira. Servo, demais, ele é hospitaleiro demais. Heracles, não trataria bem, por morta lá fora. Servo, sim de certo por demais era sás fora. Heracles, será que não me disse ter infortúnio? Servo, alegra-te. A nós, os males dos donos. Heracles, esta fala não preludia males de fora. Servo, pois não me afligeria te ver festejar. Heracles, será que sofri mal de hóspedes meus? Servo, não vieste a devida recepção em casa. Guardamos luto, estás vendo a tonsura e as vestes negras. Heracles, quem morreu? Faleceu algum filho ou o velho pai? Servo, morreu a mulher de Admeto, hóspede. Heracles, que dizes? Ainda assim me hospedou. Servo, teve escrúpulo de te afastar desta casa. Heracles, o mísero, que cônjuge tu perdeste. Servo, morremos todos, não elas somente. Heracles, mas percebia ao ver olhar de lágrimas, a tonsura e o rosto, mas persuadia-me de que eram funerais de luto forasteiro. A contragosto eu transpus estas portas e bebia em casa do varão hospitaleiro nessa situação, e festejo com a cabeça densa de coroas. Tu nada me disseste, tanto infortúnio desábado no palácio. Onde a sepulta? Onde vou descobri-lo? Servo, a beira da via que leva reto a Larissa, verás a tumba polida fora do subúrbio. Heracles, o meu audaz coração e braço, agora mostra que filho te gerou para Zeus Alcmena de Tirinto filha de Electrion. Eu preciso de salvar a recém-falecida mulher e instalar outra vez nesta casa o ceste, e admito retribuir o favor. Irei vigiar em morte, negrelada rainha dos mortos, e creio que a descobrirei bêbada de sacrifícios junto ao túmulo. Se precipitar-me do lugar da tocaia, e pegá-la em volta em meus braços, não há quem a resgatará de ter dor no flanco, antes de soltar a mulher. Se eu perder essa presa e não chegar a oferenda cruel, irei a casa sem sol da donzela e do senhor dos ínferos, pedirei e confio que trarei para cima o ceste, e a entregarei ao hospedeiro, que me recebeu em casa e não repeliu, ainda que batido por grave infortúnio, que ocultou por nobre respeito a mim. Que teçalho mais hospitaleiro que ele! Que morador da Grécia! Não se dirá, porém, que nobre fez bem a gente má. Como os, admito, e ó, e de ondas vias, e de ondas vistas, do palácio viúvo? E ó, mui e moi! Ai 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 ai! Onde ando? Onde paro? Que digo? Que calo? Como eu morreria? Para grave no minha mãe me gerou. Invejos finados, tenho paixão por eles, desejo morar naquele palácio. Não gosto de ver a luz, nem pisar o pé na terra, tal refém me tomou, morte e deu a Hades. Coro, anda! Anda! Vai ao nicho da casa! Este! Admeto! Ai ai! Coro, tuas dores são dignas de lastimar. Admeto! Ié! Coro, passaste por aflições, bem sabemos. Admeto! P.U.P.U. Coro, a ela nos inferos não vales. Admeto! Iomo e moi! Coro, é triste que nunca mais vejas na frente o rosto de tua esposa. Admeto! Lembraste o que me laceram o ânimo. Ao marido que mal maior que perder a esposa fiel, não a desposasse jamais, nem tivesse vivido com ela nesta casa. Invejos sem núpcias nem filhos dentre mortais, pois uma é a vida de capturar encomedido fardo. As doenças de filhos e os leitos nupciais destruídos por mortes. Não é suportável ver, se possível ser sempre sem núpcias nem filhos. Coro, sorte, sorte ou nelutável sobreveio. Ant. Admeto! Ai ai! Coro, limite nenhum das dores dispões. Admeto! Ié! Coro, tão pesadas de suportar, contudo, admito, peupiu. Coro, suporta. Não primeiro perdeste? Admeto! Iomo e moi! Coro, a mulher, esse manifesto mal oprime e ora um, ora outro mortal. Admeto! Ó longos lutos e dores, por nossos sob a terra. Por que me impediste saltar, no cavo sepulcro do túmulo? E jazer extinto com a melhor? Em vez de uma, Hades teria duas almas fidelíssimas, juntas, transpondo a lagoa subterrânea. Coro, na família eu tinha este. Quem digno de pranto, perdeu em casa novo, o único filho, mas, sem filhos tinha, bastante males, com grises cans. Tarde na vida. Admeto! O brilho da casa, como entrar? Como habitar, tendo mudado? O Nune! Oi e moi! Muito ao meio! Entrei um dia com as tochas do Pelion e com os imaneus tomando a mão de minha amada e a festa prosseguia ruidosa, felicitando a morta e a mim porque éramos cônjuges, ambos nobres e de nobres. Hoje as, em vez de imaneus, vestes negras, em vez de alvas túnicas, seguem ao entrar, no leito matrimonial ermo. Coro, junto da boa sorte ante. Sem males te veio, essa dor, mas tens, a vida e o alento. Morta, a esposa deixou a amizade. Que é novo nisso? Desatrelou, já muitos, a morte da esposa. Admeto! O Nune da Mulher creio ter melhor sorte que o meu, ainda que não pareça, amigos, porque nenhuma dor jamais a atingirá, e Gloriosa repousou das muitas fadigas. Eu, que não devia viver, evitei a morte e triste levarei a vida. Agora aprendo! Como suportarei entrar neste palácio? Há quem saudando, e por quem saudado, teria boa entrada. Aonde me voltarei? A solidão lá de dentro me expulsará, quando eu vir o leito vazio da esposa, cadeiras em que se sentava, e o áspero piso sob o teto, e os filhos nos joelhos caírem e chorarem a mãe, e eles outros gemerem que dona desta casa perderam. Assim, em casa, e de fora me repelirão as núpcias dos tessalios. E as reuniões cheias de mulheres, pois não suportarei ver as da mesma idade de minha esposa. Alguém por ser inimigo dirá de mim, vê, vive mal quem não ousou morrer, mas covarde ele deu em troca a esposa e evitou o ardes, e ainda crê ser varão. Odeio aos pais, sem querer ele mesmo morrer além dos males, tal fama terei. Amigos, o que me vale viver assim com o infame e com o infortúnio? Quarto estásimo, coro, eu ainda por musa este. Ainda altaneiro saltei, e toquei muitas razões, e mais forte que coerção, nenhuma droga descobri, que nas tabuinhas tráceas, a voz de Orfeu descreveu, nenhuma de quantas drogas, Apolo deu aos asclepíades, ao cortarem seus antídotos, para os doentes e os mortais. Só da deusa não há ante. Rida aos altares e estátuas, nem ela ouve sacrifícios. Ó senhora, não me sejas, maior que antes na vida. Zeus leva a termo, o que anui contigo. O ferro do escálibis, tua força dominas. Não há pudor algum, de abrupta avolição. Deus a ti encadeou as mãos sem fuga. Este. Resiste. Não reconduzirás os finados. Dos inferos com prantos. Até os filhos dos deuses, finam nas trevas da morte. Amiga, quando conosco, amiga ainda será, morta, a mais nobre entre todas. Jungiste esposa no leito. Não se creia tumba de extinto defunto ante. O túmulo de tua esposa, honre-se como deuses, venerável aos viajantes. Dirá alguém ao passar, por esta oblíquo havia, ela, morreu em vez do marido, e agora é venturoso o nome. Salve, rainha. Se propícia. Tais palavras se lhe dirão. Êxodo. Coro. Admeto, ao que parece, vem o filho de Alckmin na tua lareira. Heracles. Ao amigo devo falar com franqueza, admito, e não ter no coração queixas calado. Eu avaliava que por assistir teus males de perto me provaria amigo, não revelaste os funerais serem de tua esposa, mas hospedaste-me em casa. Alegando cuidar de lutos forasteiros, e coroei a cabeça e aos deuses, libelibações em tua casa em má sorte, e reprovo, reprovo, sim, esse trato. Não quero te afligir nestes males. Direi porque voltei e venho aqui. Recebe de mim e salve a esta mulher até que com éguas tráceas eu venha aqui após destruir o rei dos bistones. Se fosse o que não seja e eu retorne, ofereço-a para que sirvem tua casa. Com muita fadiga veio-me às mãos. Descubro competição aberta a todos. Instituída, façanha digna de atletas. Donde a conduzo, prêmio da vitória. Vencedores de jogos leves podiam, obter potros, mas aos que venciam os maiores, pugilato ou luta, seguia gado ou mulher, e dando-se a sorte era infame deixar o glorioso ganho. Como disse, peço cuides da mulher, não furtada, mas obtida com fadiga. Com o tempo talvez ainda me aproves. Admeto, sem te desonrar nem fazer injúria, ocultei triste sorte de minha mulher. Mas esta dor se acrescentaria dor, se fosses para a casa de outro hóspede. Chorar o meu mal era-me bastante. Se a mesma mulher, peço-te, ó rei, que instes a salvá-la a outro tessalio não sofrido como eu. Tens em feras, muitos hóspedes, não me lembres. Males. Não a poderia ver em casa, sem prantear. Não acrescentes dor. A minha dor. Pesa-me demais isto. Onde em casa criarei a mulher nova? Nova, por brilhar na roupa e ordem. Acaso habitará abrigo entre varões? Como ainda será intacta, se circular entre rapazes? Não é fácil, Heracles. Conter o jovem, eu tenho tua cautela. Ou entro na cama da morta e instruo. E como encrusto no leito daquela? Temo duas queixas. Gente da terra não me acuse de trair a benfeitora e cair nos lençóis de outra jovem, e da morta vineranda devo tomar muita precaução. Mas tu, mulher, quem afinal sejas tu, sabe que tens o vulto de alceste, é acima e no porte. Oi, mãe. Por deuses, leva-me dos olhos esta mulher. Não me mates já morto, pois ao vê-la creio ver minha mulher. Perturba meu coração e de meus olhos águas prorrompem. O mísero de mim, como agora provo deste amargo luto. Coro, eu não poderia bem dizer a sorte, mas devo suportar o que for dom de Deus. Heracles, tivesse eu tanto poder que trouxesse das ínferas moradas para a luz a tua mulher e pudesse te fazer este favor. Admeto, bem sei que gostarias, mas onde isso? Não é possível os mortos virem a luz. Heracles, não excedas. Suporta conforme sina. Admeto, é mais fácil exortar que suportar dor. Heracles, o que terias, se queres sempre gemer? Admeto, sei disso, mas um desejo me conduz. Heracles, o amor ao morto induz ao pranto. Admeto, destruiu-me ainda mais do que digo. Heracles, perdeste boa mulher, quem contesta? Admeto, de modo a não mais gostar de viver. Heracles, tempo lene, ora ainda mal vigora. Admeto, tempo se diria, se tempo de morrer. Heracles, mulher e novas nupcias te cessarão. Admeto, cala-te. Que disseste? Eu não creria. Heracles, o que? Sem nupcias, o leito viúvo. Admeto, não há quem com este se deitará. Heracles, pensas que ajuda em algo a morta? Admeto, onde ela estiver, deve ser honrada. Heracles, certo, certo, mas parecerás louco. Admeto, por não declarar noivo este varão. Heracles, certo que és amigo fiel à esposa. Admeto, morra eu, se atrair, não mais viva. Heracles, recebe-o generosamente em casa. Admeto, não, suplico-te, por Zeus, teu pai. Heracles, sim, errarás, se tu não fizeres isso. Admeto, e se fizer, dor morderá o coração. Heracles, ouve. Talvez se dê a devida graça. Admeto, P.U. Nunca recebesses na competição. Heracles, se venço, também vences comigo. Admeto, falaste bem, que se vá a mulher. Heracles, irá, se deve ir. Antes, vê se deve ir. Admeto, deve ir, se não te irritares comigo. Heracles, por saber algo, tenho esta atenção. Admeto, vence. Não me fazes por agradar. Heracles, mas ainda me louvarás, ouve só. Admeto, trazei, se devo recebê-la em casa. Heracles, não permitiria ir com teus servos. Admeto, traz tu mesmo em casa, se queres. Heracles, é nas tuas mãos que eu a deixarei. Admeto, não a tocaria, pode entrar em casa. Heracles, somente confio em tua mão destra. Admeto, ó rei, obrigas-me ao que não quero. Heracles, ousa dar a mão e tocar a forasteira. Admeto, dou a mão como a decapitar Górgona. Heracles, tens. Admeto, teno. Heracles, conserva e mostrarás, que o filho de Zeus é hóspede generoso. Olha para ela, se algo se parece com tua mulher e a faz-ta-te com boa sorte da dor. Admeto, deuses, que digo? Milagre inesperado. Percebo de verdade a minha mulher. Ou Deus me inflige mordaz alegria. Heracles, não inflige, mas aqui veis tua esposa. Admeto, vê se isto não é espectro dos ínferos. Heracles, não hospedaste invocador de mortos. Admeto, mas vejo minha esposa que sepultei. Heracles, sabe. Não admiro se desprez da sorte. Admeto, toco. Falo como se a esposa vivesse. Heracles, fala, pois podes tudo o que desejavas. Admeto, o vista e vulto de minha mulher, tenho-te súbito sem crer que visse. Heracles, tens. Não te inveja nenhum Deus. Admeto, ó nobre filho dos supremos eus, tenhas bom nome rupá genitor conserve. A sós reergueste os meus. Como a conduziste dos ínferos à luz? Heracles, travando luta contra nome detentor. Admeto, onde dizes travar combate com morte? Heracles, junto à tumba, atocaiado ao investir. Admeto, porque esta mulher está quieta muda? Heracles, não te é lícito ainda ouvir as palavras dela antes de ser purificada dos inferos deuses e antes de ser o terceiro dia. Entra. Conduz para dentro. Se justo. No porvir, admito, e honras hóspedes. E salve. Eu partirei e cumprirei a prova proposta pelo soberano filho de Estênelo. Admeto, permanece conosco e se nosso conviva. Heracles, outra vez será assim, agora devo correr. Admeto, vós sorte. E que seja breve teu regresso. Ordeno aos cidadãos e a toda a tetrarquia formarem coros pelas boas circunstâncias. Altares fumem com rezes propiciatórias. Agora por mudança temos vida melhor que antes, pois não negarei a boa sorte. Coro. Muitas são as formas dos numes, muitos atos inopinados de deuses. E as expectativas não se cumprem e dos inesperados deus vê a saída. Assim aconteceu este fato. Teu 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 este fato.